É que na hora de encarar alguns produtos nas prateleiras do supermercado, fica até difícil de entender a diferença entre eles, além do preço, é claro. Com certeza você já viu também leite composto lácteo, qual a diferença? Canela em pó e condimento preparado à base de canela. Mas no final de contas, quais são as propriedades desses alimentos e as diferenças entre eles, pra você não errar mais na hora de ir ao supermercado? A gente convidou a nutricionista, a Dayana Queiroz. Oi, lindona! Boa tarde, seja bem-vinda ao Com Você. Aqui nós temos leite e composto lácteo. Saiu agora até uma resolução recente, não foi? Sobre o composto lácteo, qual a diferença entre eles? Então, o composto lácteo, na realidade, ele não é considerado leite, né? Embora as pessoas confundam muito, ele é um produto formulado à base de leite, que tem que ter pelo menos aí 50% de leite, mas vai ser adicionado de açúcares, óleos vegetais, aditivos pra melhorar o sabor, né? Enquanto que o leite não, ele é só o leite mesmo da vaca, adicionado de algumas vitaminas. Então, ele é um produto natural, que vem a partir, né? O processo dele é muito mais pra retirada da água, pra deixar ele num aspecto solúvel, como a gente vê aqui. A gente tá vendo aí a comparação do leite ao composto lácteo, né? Isso, a gente vê, no primeiro, o leite em pó, né? Ele vai ter em torno de 9, nessa composição de 30 gramas, mais ou menos, 9,6 gramas de carboidrato, que é o açúcar do próprio leite, que é a lactose. Já nos compostos lácteos, a gente tem em média de 16 a 17 gramas de carboidrato, sendo aí em torno... Quase o dobro, né? Quase o dobro, sendo aí em torno de 10 gramas de adição, né? Normalmente, vem a base de malta dextrina, que é um... É o nome bonito pra açúcar. Pra açúcar, exatamente. Além da adição de gorduras, né? Vários outros tipos de óleo. Então, o ideal é que realmente consuma o leite em pó. No leite é zero adição de açúcar, como tá ali, né? Zero adição de açúcar. O açúcar dele é a lactose, o próprio açúcar do leite. A gente vê ali também que tem muito mais proteína no leite do que no composto. Isso, ele tem um pouco mais. Gordura também, né? Tem mais no composto do que no leite. Isso, normalmente eles adicionam também a gordura. Então, é importante, principalmente na alimentação da criançada, ficar atento a isso, porque aqui tem muito mais propriedades benéficas do que aqui. Por mais que ele é enriquecido com isso, com aquilo, com aquilo, não é assim? Se a criança se alimenta de forma saudável, não é necessário a gente ter esse adicional. Então, a dica que eu dou é sempre olhar a lixa de ingredientes, porque a lixa diz muito mais do que o próprio rótulo nutricional. Manteiga e margarina, a gente sempre fica na dúvida. E aí? Qual a diferença entre eles? Outro tema que provoca muitas dúvidas na hora da compra, a margarina é feita a partir do óleo vegetal. Então, é um processo industrial que vai fazer com que esse óleo vire sólido para ser utilizado na culinária. Enquanto que a manteiga não, ela é feita a partir do leite de vaca. Significa dizer que não tem leite nenhum na margarina, Dayana? Ou pode ser que tenha na sua composição? Na margarina, ela ainda vem na composição leite, o que não tem realmente leite, é a gordura, é o creme vegetal. Entendi. Que aí ele realmente é só o óleo vegetal, mas a margarina ainda vem traços. Tá, na manteiga não, é feita a partir do leite. É feita a partir do leite. Por isso que a gente vê a consistência assim mais molinha, será que é isso? Isso, ela é só, aqui ela é feita de forma industrial, né? Ela é formada, ela é produzida, essa gordura já criada. Já a gordura do leite, a manteiga não. Ela é natural, é só batido mesmo o creme do leite, que é a famosa nata, e já se transformar na manteiga. Vamos aqui para canela, tem uma história de composto de canela, condimento à base de canela e canela propriamente dita. Qual a diferença de um e de outro? Então, a canela, ela é só a canela moída, então é feita aquela casa que é moída canela. O condimento, ele pode ter vários outros especialistas, então pimenta e vários outros temperos. É importante também que olhe a lista de ingredientes. A cor também difere, se você olhar bem direitinho aí, a cor de toda. Eu vou tirar aqui o papelzinho para a gente ver. Ó, vou afastar aqui. Vou levantar aqui para os meninos. Olha como é diferente. A canela é mais escura, o condimento é mais alaranjado, né? Ela tende a ser um pouquinho mais clara, a depender das especiarias. E aí é importante porque, principalmente se você vai para uma gestante, para uma criança, quando você vai adicionar na preparação, ter pimenta não vai ser, no caso da criança, tão interessante. Então, ler os ingredientes, os alimentos, sempre quando a gente for fazer a compra, ter essa prática de ler realmente o que é que está escrito naquele produto antes de comprar. Muito bom! O Instagram da Dayana está aqui no nosso rodapé. Lindona, me dê um beijo. Muito obrigada por esclarecer as nossas diferenças. É um prazer para tudo. Não, tem que prestar atenção também nessa tabelinha, né, Dayana? Exatamente. Obrigada, meu amor. Um restinho de semana para você, tá? Obrigada, foi um prazer. Prazer nosso. Seguinte, por falar, vou com você, Josemar. Vai dar certo, né?